O livro da Sede Mirella é de caminhola de pele pretinha, ela não tinha uma boneca parecida com ela e a professora pediu que trabalhe de cara. E o que os pais fizeram quando souberam disso? Aí eles ajudaram a fazer uma boneca parecida com ela. E o que os amiguinhos falaram e fizeram quando viram a boneca dela? Aí eles adoraram e queriam uns para eles também.